Olha quem vem lá. Olha esse, não é Julião? Coisa boa, muito tempo. Eu achei que nunca mais tinha se visto. Pois é, você me mandou uma mensagem aqui. Eu tô feliz. Coisa boa. Deixa eu pedir uma comida que eu tô morrendo. Vamos esperar a Gabriel chegar e a gente pede pros três logo. Qual é Gabriel? Gabriel, pô. Gabriel é o nosso Gabriel. Gabriel? Ô, Julio, Gabriel, pô, no nome de Deus. Não. Gabriel, você conhece Gabriel. Ninguém? Bursite que ele tinha, lembra? Não põe? Não lembro de Gabriel, não. Como é que não? Gabriel. Meu pai disso. Colicionador de relógio. Não, do relógio? Gabriel, tu vai lembrar. Ah, o gordão teu amigo. Fazia balé. Ah, não. Lembra dele? Não. Ah, xixi. Ele fazia karate faixa preta? Falando assim, eu tô achando tranquilo. Ah, você vai lembrar agora, que ele vinha aqui, ó. Ele era deficiente físico? Não, batia pênalti, ele dava paradinha e fazia com o pé de apoio. Lembra dele? Eu tô lembrando de Gabriel. Ah... Cantava evidência no karaoke, sempre nota 100. Não sei, Gabriel. Pelo amor de Deus, tu vai lembrar agora, Gabriel. Gabriel que falava libras. Lembra? A única que falava libras. Ah, Gabriel aí, ó. É Gabriel, pô. Gabriel, pô. O que eu tô falando? É. Obra. Ele tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Não. Complicado isso. Que isso? Acabou? Ah! Ah, é o colar de pedra. Lembra que eu te falei que tinha um cara me devendo? O colar de pedra. Boa. Tu vai dar pra quem? Esse. Não é pra mim mesmo. Que bonito. É pra você. Gostou?